Os objetivos de desenvolvimento sustentável permitem constituir o bem-estar social e a proteção do ambiente. É a questão que ocupam os políticos e os científicos desde há décadas para cá. A adoção de todos esses objetivos põe em convergência alguns desafios contemporâneos, como o desenvolvimento urbano e industrial, o reforço das desigualdades, a mudança climática e a erosão da biodiversidade. É um convite a redefinir o próprio quadro do desenvolvimento, esta imbaricação dos desafios que leva a uma constitucionalização a todos os níveis do indivíduo da comunidade internacional, uma melhor integração ao conhecimento e uma maior coerência nas políticas públicas e privadas. Neste vídeo, trata-se da dinâmica interna aos ODDs e das interdependências entre os objetivos. A questão da integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável não é nova, mas a sua importância aumenta. O gráfico mostra o que muitos chamam a grande aceleração, ou seja, enfermeiro, uma intensificação do desenvolvimento socioeconómico a partir de 1950, com uma aceleração, nomeadamente do aumento da população mundial, do consumo de adubo, de energia e o desenvolvimento de infraestruturas. E à direita temos tendências semelhantes ao nível do consumo dos recursos naturais e dos processos biofísicos, com o aumento da conversão das terras, o consumo de recursos helióticos ou ainda as emissões de metano e de dióxido de carbono, com o mesmo efeito de aceleração a partir de 1950. O impacto das atividades humanas no ambiente adquire uma dimensão planetária e essas interações crescentes entre homens e ambiente são essas interações que nos convidam a colocar a questão da colocação em equilíbrio das três dimensões do desenvolvimento sustentável. Muitas análises alimentaram os ODDs que têm por ponto comum orientar o desenvolvimento económico para a promoção do bem-estar social sem prejudicar a integridade da biosfera e dos processos naturais que constituem a base da vida e do desenvolvimento humano. Hoje, o caso dos ODDs é parecido com isto, ou seja, 17 objetivos, 169 alvos, 230 indicadores de acompanhamento e é um quadro de compromisso que resulta de vários anos de negociações a nível internacional. A agenda de 2030 reconhece explicitamente a integração das dimensões, desenvolvimento sustentável na definição de alguns objetivos e alvos. É muitas vezes apresentado como indivisível. A noção de indivisibilidade e de universalidade leva a crer que o mundo dos ODDs é um mundo feito de sinergias e de estratégias em que todos ganham win-win e não é assim tão evidente. Os ODDs formam ou não um todo coerente, como os governos e os atores abordam a sua implementação, como evitar os objetivos do milenário para os quais muitos progressos, por exemplo, sobre a redução da extrema pobreza, acompanharam uma utilização crescente de energias fósseis. Por fim, como organizar toda a diversidade de atores necessários para a implementação dos ODDs. Para abordar essas questões, trata-se de conectar os ODDs entre eles, de colocar cada ODD em perspetiva em relação aos outros e de bruçar-se sobre as interfaces. O Conselho Internacional para a Ciência e o Stockholm Environment Institute desenvolveram um sistema para definir o nível de influência de uma política para outra, de um objetivo para outro. Inclui sete níveis que descrevem de maneira empírica o nível de influência de um objetivo em relação ao outro e, de uma certa forma, trata-se de ir para além de uma simples descrição das interações entre ODDs, entre positivas, negativas ou mesmo ambas. Quanto às energias, o primeiro nível é o objetivo para o qual o facto de querermos um objetivo cria condições favoráveis para realizar outro objetivo. Por exemplo, a trificação do campo permite continuarmos o objetivo da educação para todos, continuando o estudo à noite, por exemplo. Trata-se de factos indiretos. O segundo nível trata-se do efeito de reforço. A realização do objetivo A contribui para chegar a um objetivo B. Trata-se de uma contribuição direta e necessária. Por exemplo, o desenvolvimento das energias sem carbono permite reduzir a poluição do ar e contribuir diretamente para a saúde das populações. Por fim, o nível de interdependência mais elevado consiste no que um objetivo só possa ser alcançado e não possa ser alcançado sem a realização de outro. Por exemplo, promover a igualdade dos géneros na participação na via pública acompanha-se pela erradicação de todas as formas de discriminação com as mulheres. Da mesma forma, a realização de dois objetivos pode criar tensões ou efeitos contraditórios. O facto de querermos chegar a um objetivo pode, por exemplo, colocar limites ou condições para a realização de outro. Por exemplo, as medidas de proteção dos recursos naturais colocam constrangimentos e restrições em relação a recursos económicos, superatividades económicas, diretamente ligadas à exploração desses recursos, por exemplo, as cotas de pesca. Dois objetivos podem entrar em conflito. Por exemplo, o acesso a uma alimentação suficiente e de qualidade pode obstar o objetivo de limite, por exemplo, dos levantamentos de água e o recurso aos insumos químicos. E o último nível, o progresso para um objetivo, pode impossibilitar o alcance de outro objetivo. Por exemplo, o desenvolvimento da infraestrutura pode cancelar os esforços de conservação de ecossistemas em zonas abrangidas. A aplicação deste quadro de análise para todos os alvos e objetivos permite realçar os objetivos que têm mais influência. São esses pontos nudais na rede múltipla das relações entre ODDs que servem de ponto principal para a definição de objetivos nacionais setoriais, a priorização de ações e de maios. Mas esse sistema de escolha e de controle não se chega em si. O quadro proposto permite fazer um primeiro diagnóstico, atualizar sinergias potenciais, antecipar conflitos. Mas o tipo de uma relação entre dois objetivos não é absoluta. Vai depender do contexto geográfico, do contexto sociocultural, de maios e tecnologias, por exemplo, que vão ser implementadas, ou sistemas de governança que podem, por exemplo, gerar desigualdades ou marginalização de alguns grupos. Os efeitos podem ser diferidos no tempo, nem todos os ODDs não agem com a mesma temporalidade, alguns vão ter um efeito imediato, outros intervêm num prazo mais longo, por exemplo, as infraestruturas de transporte que têm uma inércia e vão estruturar de maneira sustentável todas as cidades ou os usos, por exemplo. Há alguns efeitos que não são lineares e só são perceptíveis a longo prazo, por exemplo, os efeitos com consequências. Por exemplo, desconstruir os ODDs, sim, mas porquê? Temos primeiro um desafio de consciencialização, pedagogia, todas as relações entre ODDs, nem todas essas relações são conhecidas, por exemplo, o acesso à água e ao saneamento sobre a saúde, outros são menos conhecidos, como o impacto da transição energética, a chegada de novas tecnologias para o emprego ou, por outro lado, a biodiversidade, o impacto da biodiversidade, de ecossistemas sobre a coesão social. E para que essas relações sejam levadas em consideração, as decisões devem ser explícidas para que a definição de prioridade não seja sinónimo de recuo ou de problema. Em segundo lugar, temos um desafio de apropriação por todos os ODDs. Trata-se de ultrapassar as abordagens puramente setoriais para que a Agenda 2030 seja uma linha de ação comum. Sim, a política de saúde não é só uma questão do Ministério da Saúde, mas também da educação, do ordenamento, do ambiente. É também a identificação desses co-benefícios, destas teções que permitem escolher as parcerias, é implementar, identificar os que ganham, os que perdem. Desta forma, este processo de troca de deliberação entre peritos e não-peritos, nos alvos pertinentes sobre as relações entre objetivos e entre políticos, é isso que vai criar esta visão comum, esse processo que vai criar a visão comum das alavancas de ação. Por fim, temos um desafio de coerência e de ambição. A nossa primeira análise mostrou que existem muitas sinergias potenciais entre os ODDs. Trata-se de cartografar, fazer uma cartografia das trajetórias impossíveis e rever a ambição e a área das políticas existentes. Para ir mais longe, o relatório está disponível no site do Conselho Internacional. Conselho Internacional para a Ciência.